A dupla que mais tocava no vinil lá em casa, vamos dizer assim, era Tião Carreiro e Pardim, né? A minha principal inspiração. E depois a dupla que me inspirou aqui no Mato Grosso foi Breno Reis e Marco Viola. Porque o Breno e o Marco começou a tocar em 98 e foi mais ou menos a fase que eu estava adolescente, começando a querer sair e tal. Então, tipo assim, o primeiro violeiro que eu vi tocando foi o Marco Viola. E com 15 para 16 anos de idade, eu já tocava um pouquinho de violão. E aí eu perguntei para o meu pai, eu falei, pai, eu queria mesmo, era uma viola, porque eu quero fazer as coisas do Tião e tal, e o violão não sai esse som. Aí ele falou, não, vamos conversar com seu avô, porque não está bom das pernas não. E aí ele falou, vamos arrumar essa viola com ele. E aí eu fui em Pedra Preta, porque meu avô morava em Pedra Preta, e meu avô me deu a minha primeira viola com uns 15 para 16 anos de idade. Cara, é até engraçado isso, porque assim, eu tocava, já cantava, mas eu não tinha noção de fazer primeira e segunda voz. Eu cantava afinado, mas não sabia. E aí o meu avô me deu a viola e eu fui cantar uma música com ele. O mais engraçado era isso, que meu avô não tocava nada, mas ele cantava muito bem. Ele fazia primeira, fazia segunda, era muito afinado. E aí eu fui cantar com ele. Aí ele falou, não, rapaz, assim, não dá. Você tem que escolher uma voz aí e firmar nela. E eu fiquei pensando assim, mas como assim escolher uma voz, né? Porque na minha cabeça era um cantava grosso, outro cantava fino e pronto, né? Mas o interessante foi que meu avô esperou eu sair, chamou meu pai e falou assim, ó. É o seguinte, você caça jeito de tomar a viola desse menino aí, porque ele vai parar de estudar e a culpa vai ser minha. E outra, nem cantar ele sabe, viu? Haha. Tchau, tchau.